E aí pessoal do canal, beleza? Aqui quem tá falando é o Kawasaki09 Eu vou tentar falar um pouco mais alto agora pra ver se a minha voz sai melhor Continuando a série do desafios de facas Dessa vez vamos tentar matar o crocodilo Eu não lembro o nome desse boss Deixa eu vir aqui pra falar com vocês Eu já quero adiantar de antemão que eu não sei se eu vou conseguir matar ele aqui Essa é a primeira vez, eu não treinei Eu vi um vídeo como é que mata Eu vou tentar aplicar esse vídeo aqui Vou tentar aplicar o que eu vi no vídeo aqui Talvez esse aqui possa ser o primeiro boss que eu vou morrer Porque se eu chegar aqui Se eu chegar aqui e não conseguir matar ele, ele me mata automaticamente Então vamos tentar né Eu tô muito nervoso, eu confesso que Tá andando um branco, um branco não, um frio na barriga pra ele Vamos lá Quando eu vi mano, eu falei assim Ah não, impossível matar esse bicho na faca, não tem como E pior que tem mesmo É bem matar, você faz ele fugir Ele foge de medo Vamos lá A gente já vira o ninho Dá uma facada Vem pra cá Chega mais ou menos aqui Vai ser da... Droga Um, dois Ah, não tá dando facada nele Droga Meu Deus Puta Nossa Deu tudo errado aqui mano, pra tentar fazer sem dano Vem pra cá Um, dois, três Ai meu Deus Aí vem pra cá Dois Me matou Puta que merda Sabe o que que é, que deu zebra aqui Que assim ó, a gente começa Eu vou tentar mais uma vez Eu imaginei que eu ia morrer aqui Porque o crocodilo tem um esquema pra você matar ele Que assim ó Quando você começa, você tem que dar uma facada nele Aí você vai pra aquele canto onde eu fui Aí você dá mais quatro facadas Aí depois você vai pra outro cantinho Dá mais quatro facadas Aí você vai lá pro finalzinho Dá sete facadas E depois você só dá mais que cinco Que aí ele foge Eu imaginei que eu não ia conseguir De primeira assim Que nem os outros Mas vamos ver se consigo matar ele na faca Sabe o que que é É que na parte que ele ficou meio atordoado Eu não acertei a facada nele A facada atravessou ele Não tava pegando Eu imaginei Tá um a zero pro crocodilo hein Crocodilo realmente Se você não souber matar ele certinho Você morre aqui Até os speedy war Pra você não saber disso Vamos tentar de novo Dá uma facada Vem aqui Corre pra cá Um, dois, três, quatro Quatro Um, dois, três, quatro Consegui Agora a gente vem Aperta isso aqui Ai, filha da puta Não era pra ter me pegado Me pegou Já era Não vou conseguir Vou morrer Não tá pegando no focinho dele Me pegou de novo Nossa, velho Que maldade Era só dar sete facadas E ir mais pro canto ali Puta que pariu, velho Isso que dá uma raiva, mano Tô dando uma faca no focinho dele Não tá pegando Ô Andrei Se você estiver vendo Esse meu vídeo aqui Me dá uma dica Deixa nos comentários Uma dica aí pra mim Eu vou tentar mais uma vez Se eu não conseguir Eu vou treinar E depois eu Eu gravo pra vocês Esse aqui Eu falei Como eu falei no início do vídeo Esse aqui é o boss Que eu posso não conseguir matar Nem adianta Esse tanto de vida Que eu trouxe aqui comigo Porque é instantâneo Não tem como Ele me mata aqui Eu vou tentar só mais uma vez Se eu não conseguir aqui Eu vou finalizar o vídeo E vou ficar treinando Pra eu ver Ó, já me catou Já, velho Já me pegou Ó, é isso que eu fico puto Ó lá Ah, filha da puta Caralho, mano O que eu tô fazendo de errado O vídeo que eu vi era assim Mano, eu vou tentar mais uma vez Nossa, velho Eu senti que eu ia matar ele Isso é que aconteceu Eu não ativei a bomba Que a bomba impede ele De andar um pouquinho Ou possa sair eu também Que tô fazendo algum vacilo, velho Certeza que sou eu Que tô fazendo alguma merda Aqui, velho Vocês podem me xingar Tudo de noob Nos comentários Se quiserem, viu, pessoal Porque Eu nunca matei Esse boss na faca Quer dizer Nenhum boss Eu matei na faca, né Esse aqui tem que ter estratégia Esse que é o problema Não é que nem os outros Que eu posso ir Que nem um cabrito, né Esse aqui é sim Estratégia Eu tenho que fazer exatamente Que nem o cara fez um vídeo Senão eu derroto ele Na minha opinião Esse aqui acho que vai ser O boss mais difícil Pra eu poder matar a faca Ah, não faça isso, velho Caralho, eu não sei o que eu tô fazendo de errado, velho Eu vou finalizar o vídeo Por aqui, viu, galera Eu vou treinar um pouco aqui E... E... Depois eu gravo essa merda aqui Fui, galerinha Goodbye Tá, continuando aqui Eu vi uma tática aqui Essa tática é suicida Eu acho que com esse título de vida Que eu tenho aqui vai dar Se não der eu pego aquela que tá ali A tática que eu tava tentando fazer, pessoal É a tática sem dano Alguma coisa que eu tô fazendo que tá errada Eu vou tentar fazer essa tática suicida Que eu vou ficar dando facada nele até chegar ali Porque a tática que eu tava fazendo é a tática sem dano Sem levar da meia Eu vou tentar fazer a tática suicida aqui Você tem que dar um certo número de facadas nele Pera aí, aqui deu coceiro aqui na cabeça e o fone caiu Vamos ver se eu vou conseguir Deixa eu ajeitar aqui Ai, filha da mãe Nossa, caralho, ele me matou Nossa, não deu nem tempo Mas é porque eu fiquei errado aqui, né Nem assim eu consigo fazer, velho Caralho, ele me... Você viu o jeito que o linho morreu ali, mano? É que se eu não me engano A versão maior rasa de ar censurada Mas se eu fosse na versão americana Nossa, só ia estar metade do corpo do linho Eu tenho certeza Que o... O... O crocodilo me estraçalhou ali Eu vou pegar essa erva que tá aqui A gente vai até salvar aqui Pode ser em cima mesmo A tática ali é boa Só que o problema é que eu mosquei aqui Eu fiquei travado ali, mano Não deu nem como Não é bem que eu mato o crocodilo, né Ele foge, né Eu falo matar Mas vocês entendem Que ele foge Matar, você dá um tiro nele ali E ele explode a cabeça dele Quero saber que Raios que tem um crocodilo No meio dos esgotos de Recurseite Só Resident Evil, meu Dumblar Ah, filha da puta Ele me trouxe pra trás, velho Ai, caralho Que porra, mesmo Nossa, por favor, galera Deixa o seu like aí Se você tá assistindo até aqui, velho Que, meu Deus Esse aqui é o boss mais sofrido que eu tô tendo, velho E olha que eu nem matei as outras formas do Burke ainda Eu já matei a última forma do Burke Dando um spoiler pra vocês Que eu já zerei o lado do redondinho Eu matei a primeira e a última forma dele Na faca A última é aquela do trem, tá, pessoal Ah, filha da puta E agora meu cachorro vai latir Eu não posso ficar cá, tio Eu não posso ficar cá, tio Vai, morre Vai, morre Ae, matei Porra Filha da puta Sua mãe é minha, aquela desgraçada Vai embora daqui, filha da puta Vai embora Ninguém te quer aqui, desgraçado Gastei... Eu tinha até aqui de vida Então eu gastei quatro vidas Nossa Por favor, galera Deixa o seu like aí, por favor O Linho levou um tiro Mas quem tá com um tiro no coração sou eu, hein Que é o seguinte A tática que eu tava tentando fazer Era de sem dano Alguma coisa eu tava fazendo errado Alguma facada que eu não tava conseguindo acertar Que eu tava errando Porque é assim, ó São aqui Deixa eu pegar o controle de volta aqui Pra explicar pra vocês Ó A tática que eu vi é o seguinte Assim que ele aparece A gente dá uma facada nele, né Aí a gente corre Mais ou menos aqui assim, ó Aí aqui a gente dava quatro facadas nele Quando ele enfiava a cabeça Depois você virava o personagem só um pouquinho Pro lado, dava mais quatro Aí depois que desse mais quatro Você vinha Apertava o botão, né Não sei porquê Mas os caras fazem isso Aí você vinha aqui, ó Nesse canto aqui, ó E dava mais sete facadas E depois que dessas sete facadas Você vinha aqui E dava mais quatro Aí você matava ele Quer dizer, ele ia embora, né No caso E não tava dando certo Porque essa é a tática sem dano Que você faz Eu tentei a tática agora O Robson acabou de postar um vídeo ali Meu amigo Eu tentei uma tática suicida Que eu vim aqui e consegui É isso aí, galera Muito obrigado por assistir até aqui Né Pera aí Deixa eu vir aqui Pra ficar de frente pra vocês Muito obrigado por assistir até aqui Viu, galera É... As brincadeiras e os xingamentos Não tem a parte Porque quando eu fico nervoso Eu falo qualquer coisa Que vier pela minha cabeça, viu Muito obrigado E fui, galerinha Goodbye Bye